Infelizmente, tenho que vir aqui à tribuna para relatar mais um caso que ocorreu, que está sendo noticiado aí nos blogs, que é com relação à falta de atendimento a um paciente que chega com dor, muita dor, às portas do Hospital Valfredo Gurgel. Mais uma vez, um paciente clama por atendimento e esse atendimento é negado. E isso nós não podemos nos calar. Não é porque sou oposição, eu faço uma oposição com seriedade, faço uma oposição com verdade, trazendo aqui os fatos que acontecem, não superdimensionando a realidade, e sim falando o que a população quer ouvir através da nossa voz aqui na Assembleia Legislativa, que é pedir um atendimento digno, que é pedir o mínimo que o SUS pode oferecer, que é um atendimento quando um cidadão bate a porta de um hospital para pedir socorro. Uma gestão desastrosa. É dessa forma que eu posso resumir a gestão do secretário Cipriano. O caos na saúde, dívidas que se acumulam com os anestesistas, com as empresas de home care terceirizadas, com os fornecedores de insumos e medicamentos, com os hospitais privados, com repasse aos municípios, com as cirurgias eletivas que não estão acontecendo como a governadora divulgou que iria acontecer.